Que providências a mulher pode tomar depois que sofre ou enquanto está sofrendo um assédio sexual por parte do patrão dela? Se for no momento que ela estiver sofrendo, ela deve ressachar imediatamente esse abuso. Nenhuma mulher tem que suportar isso em virtude da condição de subordinada hierarquicamente. E depois do ocorrido, ela deve comparecer imediatamente a qualquer delegacia de polícia. Pode ser a delegacia mais próxima da casa dela, onde seja mais conveniente para ela, para registrar o fato. Tem que ser pessoalmente? Ela deve ir com o advogado? Ela pode fazer pela internet? Como é que é? Não, ela deve ir pessoalmente. Não se faz necessariamente que ela esteja acompanhada com o advogado. Ela comparece na delegacia e relata os fatos e no caso do assédio sexual, ele vai responder com o inquérito policial. E ficando provado, ela pode reunir tudo que ela tiver de bilhetes ou reunir, comunicar o fato a pessoas, para que ela possa ter testemunhas disso, juntar tudo para substanciar o inquérito policial e ser remitido à justiça e ele será processado.